Fala galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou o Juliano Guedes e estou trazendo mais um vídeo para vocês E hoje eu vou mostrar a minha sauna, na verdade não é uma sauna e um negócio para relaxar Tu vem aqui no meu quarto, né? No meu quarto e daí tu vem aqui E daí tu vai ver uma porta perto de um baú aqui e a minha roupa aqui de escola E depois tu vem aqui e daí essa é minha piscina pessoal, ó É fácil e é simples, você bota a escadinha e bota madeira aqui ao redor, primeiro tem que fazer a base, né? Tu bota a escadinha para o redor, se tu quiser pode botar lege, lege, sei lá, né? Só preferência e depois bota o bloco embaixo, né? Areia de alma não dá muito certo que tu fica flutuando Só deixa eu arrumar um negócio Isso pessoal, e daí, né? Tu bota leve, sei lá, se tu quiser e daí tu paga, né? É isso E agora? Eu vou mostrar para vocês agora? Não, eu já mostrei, né? Eu já mostrei no quinto vídeo, né? No próximo vídeo Que ele estava ali, né? É um vídeo lá que eu fiquei mostrando Ali o tudo, a minha casa e tal, né? Ô pessoal, eu estava fazendo aqui, né? Uma loja de roupas que é perto da casa da minha mãe Ah, e eu não mostrei para vocês aqui nossos cavalos É cavalo para todo mundo, para todo catalado Tem esse, tem esse, tem esse Esse daqui é meu, ô pessoal Esse daqui, eu fiz um vídeo mostrando, pintando armadura de couro Eu botei branco, meu Deus pessoal Botou um branco na armadura dos olhos dele, cara Olha como é que ficou o olho Os cavalos tem tudo folhinho Ali está a loja de roupas Eu não acabei ainda, mas eu vou acabar Quando acabar eu mostro para vocês, né pessoal? Né, ali Eu ia fazer um escritório lá Eu prometi com o meu amigo Mas não deu muito certo, né? Não tem onde posso Tem água ali Meu Deus pessoal, está saindo água E pessoal, foi só isso Eu só mostrei aqui Aí no pó Aí eu vou ensinar para vocês como fazer essa casinha É fácil, você tem que pegar Eu vou ensinar aqui para vocês Você tem que pegar um bloco aí da sua preferência Eu vou pegar tipo laranja E daí pegar a escadinha, sei lá, da tua cor Tu pega a escadinha e o slab E daí tu pega o liminante, sei lá, o que é que é isso, né? E daí tu bota o teu cachorro, né? Pega um carpete só para decoração aqui mesmo Aqui E daí para decorar, se você quiser, você pode fazer assim Pega esse negócio aqui que eu não sei o nome E pega um osso Eu vou fazer rapidinho Isso Calma Tem que ir para botar isso aqui Eu vou botar aqui só de preferência Vou sair correndo aqui Faz tanto E daí tu puxa Não, pessoal Tá errado Tá errado Assim E daí tu puxa mais dois Calma, deixa eu ver Calma Ah, não É só dois mesmo Só deixa esses dois Não puxa mais não E daí tu bota aqui Quando Quando tu botar os dois aqui, né? Ah, velho Loco, começa a chover É mais lixo E daí Oi, eu fiz errado E daí tu bota aqui a escadinha Ao redor E aqui não E aqui tu bota um bloco E daí tu pega aqui o slab O slab E bota aqui E daí tu bota por cima E daí para ficar mais bonito Tu aumenta aqui Calma Tu aumenta E mais um E daí tu bota o bloco Calma Deixa eu pegar aqui o bloco Daí tu bota aqui Certo? Como é que eu fiz mesmo? Botei o bloco assim Botei o bloco aqui E daí aumentar E daí aumentar e daí tu aumenta Não Daí tu aumenta o slab E daí, né? Só botar o carpete Só botar o carpete Bota aqui um negócio Que eu sei o nome E bota o osso Sei lá, né? E tu bota esse negócio aqui Para iluminar Calma É o youtuber aqui, né? Que me ensinou E daí só botar o negócio assim Assim, né? E isso é isso, né? Pessoal Esse é o vídeo Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Tchau, tchau!